Oi pessoal do chá, aqui é o João da Chayê e esse aqui é mais um vídeo para a gente falar do chá do mês do Clube Chayê. E é na playlist desses vídeos que ele vai parar. Se você quiser dar uma olhada nos chás que a gente costuma enviar para os assinantes do clube todos os meses, dá uma conferida nessa playlist que a gente criou e já colocou alguns vídeos bacanas, que a gente está alimentando ela todos os meses com um bocado de informações super legais, mais detalhes sobre os chás, enfim, sobre chás chineses especiais em geral e sobre cultura chinesa do chá. Bom, esse mês a estrela do clube, e de fato dessa vez é uma baita de uma estrela, é o maravilhoso, branco, averudadíssimo Bai Hao Inzhen, também conhecido como Silver Needle, agulha de prata. Bom, como sempre, a ideia desses vídeos aqui é trazer para você que assina o Clube Chayê ou que talvez não assine o clube, mas que consome os nossos chás e tem um pouco do nosso Silver Needle aí na sua casa, trazer para vocês mais informações interessantes sobre esse chá. A gente costuma falar nesses vídeos sobre de onde os chás vêm, quem é o mestre que produz os nossos chás, como eles são processados, a gente dá algumas dicas de como preparar eles, aproveitando ao máximo que eles têm para oferecer, além de abrir aqui uma conversa para a gente trocar umas ideias sobre os diversos chás que a gente traz para o Brasil e que a gente seleciona para o Clube Chayê. Então, se em algum momento desse vídeo você achar que a gente trouxe algo de novo, interessante para você, não esquece de deixar seu like, seguir a gente aqui nas mídias sociais e compartilhar esse vídeo também com a sua trupe do chá. Bom, como eu disse no começo, o Silver Needle é um chá branco e essa família, a família dos chás brancos, é a família que possui o processamento mais simples de todas as famílias de chás chineses. Isso não significa, obviamente, que seja o processamento mais fácil, né? Muito pelo contrário, em muitos aspectos. Os chás brancos são chás que passam por apenas uma etapa de processamento, depois que as folhas frescas são colhidas, e que é basicamente uma secagem super bem controlada. E pelo fato de ser só uma etapa, que as pessoas tendem a dizer que ele é a família mais simples dos chás chineses. Bom, depois que as folhas são colhidas, elas só vão ser secas até chegar a uma faixa de umidade interna entre uns 8% e 12%, dependendo do cultivar que foi utilizado para fazer o chão. E essa secagem é dividida em duas fases. A primeira, que é bem mais longa, dura até 40 horas, é feita de forma natural, sem adição de calor, e que vai até você atingir a remoção de mais ou menos 80%, 90% da umidade total que vai ser retirada das folhas. Na sequência, elas vão para um baking, uma torra bastante leve, quase que só uma desidratada, que tradicionalmente é feita com carvão vegetal em bandejas de bambu, e que é responsável pela finalização da secagem. Bom, com relação aos cultivares, que a gente comentou aqui brevemente, os chás brancos tradicionalmente têm uma origem bem restrita. E para os mais puristas, chá branco de verdade, ainda hoje, só poderia ser feito a partir de uma seleção bastante pequena de variedades da Camellia sinensis. Originalmente, apenas a variedade Shao Tsai era utilizada, uma variedade de folhas pequenas. Mas a partir dos anos 60, com o desenvolvimento das variedades Da Bai e Da Hao, nos condados de Fujim e Jianhe, no norte da província de Fujian, houve uma ligeira ampliação das possibilidades, com essas variedades tomando conta da cena dos chás brancos, e, na sequência, dando origem a outras variedades, que passaram a ser usadas largamente para a produção não só de chás brancos, mas também de outras famílias de chás especiais. Foi em meados da década de 80, aliás, quando o governo chinês começou a estruturar a classificação dos cultivares em uso no país, que essas variedades, já bastante relevantes no mercado, acabaram sendo classificadas com os primeiros números de uma das séries. Então, o Fujim Da Bai acabou virando o cultivar chinês número 1. O Fujim Da Hao virou o cultivar chinês número 2, e o Jianhe Da Bai pegou o quinto lugar dessa série, passando também a ser conhecido como o cultivar chinês número 5. Hoje em dia, contudo, ninguém leva essas mega restrições super a sério. E a gente encontra chás brancos e silver needles também, inclusive, sendo produzidos em diversas províncias pela China toda, e também em outros países, na Ásia, na África, na América Latina e por aí vai. Mas uma coisa é fato e é em contexto. Chás brancos do norte de Fujim, assim como os Ulons, que também vêm de perto da região de Ui, não só estão entre os melhores chás brancos do mundo, como também eles trazem mais história para a xícara de quem vai tomar eles do que qualquer outro chá branco que você possa encontrar por aí. E isso pelo simples fato dessa região ser o berço dessa família de chás, o norte da província de Fujim. Bom, agora voltando ao processamento, que a gente falou brevemente. A principal preocupação do mestre de chá durante o processamento das folhas é sempre trabalhar com as condições climáticas que ele possui no momento para que o tempo e as condições da secagem seja perfeito. Por um lado, se ele expor demais as folhas a um calor e acelerar o processo de oxidação, ele vai acabar avermelhando as folhas e fazer com que aquele chá perca aquela leveza, aquela vivacidade, que é a marca característica dos chás brancos. Ele vai acabar adquirindo umas notas mais próximas de chás Ulons, eventualmente até de chás pretos. Bom, por outro lado também, se ele prolongar excessivamente esse tempo de secagem, mantendo a folha com umidade elevada por muito mais tempo do que o estritamente necessário, ele pode trazer notas bastante desagradáveis para o chá. Notas de vegetais super passados, notas de peixe inclusive, enfim, notas que você não quer que esteja no seu chá branco. Enfim, para resumir, as decisões sempre vão no sentido de quanto tempo aquelas folhas vão ficar expostas ao sol ou passar pela secagem em um ambiente fechado. Quanta ventilação adicional vai ser introduzida no processo? E aqui eles usam uns ventiladorzões mesmo. Qual vai ser a espessura da pilha de folhas? E, consequentemente, a facilidade de circulação do ar ali no meio de todas elas. E, por último, qual vai ser o momento que essas folhas vão passar para aquela torra sobre as bandejas de bambu, que normalmente é feita com carvão vegetal. Essas imagens que a gente está colocando aqui, vale dizer para vocês, elas são todas do acervo da Chayê. São imagens que a gente capta durante as nossas viagens lá para a China. Aqui não tem nada de banco de imagem para ilustrar os pontos para você. Bom, vamos agora dar uma olhada no Silver Needle que a gente selecionou para vocês esse mês. essa belezinha aqui. E, assim, basta bater o olho nele para perceber que se trata de um chá processado com muito cuidado e muita maestria. Alguns pontos são legais de chamar a atenção aqui para você que talvez ainda não tenha uma boa base para distinguir o que faz de um chá um chá bacana e conseguir julgar a qualidade só dando uma olhada nas folhas secas. Em primeiro lugar, dá só uma olhada na uniformidade desse chá. Ela chama bastante atenção, não só pelo padrão de colheita, que é muito constante e regular, com bem mais de 90% dos padrões sendo só de brotos, como também pela coloração e a textura desses brotos. Eles são extremamente homogêneos. Todos têm essa cobertura super aveludada dessas penugens em abundância e a cor, que é esse prateado brilhante com esse fundo meio esverjado, que é o que dá o nome para esse chá de agulha de prata. Enfim, essa coloração e essa textura também estão presentes de forma homogênea em todas as folhas. Bom, para preparar ele, a gente sugere você fazer um esquema GonFu. Prestando atenção, é um chá super especial, com um perfil sensorial muito único e bacana. Então a gente sugere você usar 3,5 gramas para 100 ml de água, que é o que a gente tem aqui, é uma água de qualidade. E essa água é uns 85, 90 graus. Outro mito que gira em torno dos chás brancos é de que a água, para preparar ele, precisa estar em uma temperatura super baixa. É uma balela, né? Enquanto você bate o olho nesses brotos, você percebe que eles são super resistentes à temperatura. Eles são carnudos, sochonchudos, enfim, super fechados. Então você pode usar uma quantidade, uma temperatura de água mais elevada. E é isso que a gente sugere. 3,5 gramas para 100 ml de água, uma água a 85 graus, uma água de qualidade. E a gente vai fazer uma primeira infusão de 40 segundos, uma infusão mais longa justamente porque esses brotos são super carnudinhos e super fechadinhos. Esse silvernido, em particular, é um chá que foi feito a partir do cultivar de Jiang He, o Jiang He Dabai, que é um cultivar consideravelmente mais rechonchudo que o xará mais famoso dele, que vem de fudim. Para você ter uma ideia, 100 padrõezinhos de colheita de um broto para três folhas do cultivar de fudim, o fudim Dabai, pesam cerca de 60 gramas. Enquanto 100 padrõezinhos iguais dessa variedade vão pesar em torno de 130 gramas, mais do que o dobro do peso. O Jiang He Dabai também tem uma concentração de cafeína maior que o cultivar de fudim. Quando as folhas são colhidas no começo da primavera, no padrão usado para fazer esse silvernido aqui, elas vão ter algo em torno de 4% de cafeína do peso seco das folhas, além de uns 2,4% de ternina e uns 25% de polifenóis, que são os antioxidantes do chão. Esse lance da cafeína também é algo curioso nos chás brancos. A gente ouve muito esse consenso errado que gira por aí, de que os chás brancos são os chás que têm menos cafeína dentre as 6 famílias de chás chineses. Isso não só está longe de ser verdade, como também é uma forma de apresentar essa questão da cafeína que não tem muito sentido, uma vez que o processamento das folhas, que é o que vai definir um chá como sendo um chá branco, ou verde, ou preto, etc., é um dos elementos que menos impactam a concentração final da cafeína na bebida. A variedade da planta que é utilizada, então se é o fudim Dabai ou o Jiang He Dabai, tem muito mais relevância, assim como outras questões, como as condições de cultivo, solo, se a planta foi plantada com semente ou clonada, etc. Só para dar uma referência para você, para desmistificar isso, eu vou colocar aqui uma tabela com a concentração de cafeína de alguns cultivares que são usados para produzir chás famosos das 6 famílias de chás chineses. Vou colocar também um link aqui na descrição de um artigo bastante interessante com um resumo dessa questão da cafeína no chá, para você que quiser dar uma debruçada maior no assunto. Então, os números estão aí. Bom, esse Civerniddle que está indo no clube esse mês é um Civerniddle da safra do ano passado, de abril de 2019. Aqui na ficha técnica tem todas as descrições dele para você que assina o clube. E esse Lenci de 2019 é super bacana. Para você que não sabe, chás brancos são passíveis de serem envelhecidos por muito tempo e costumam se transformar de formas extremamente interessantes. Esse primeiro ano que já passou desde a colheita desse Civerniddle, eu já trouxe para esse chá um caráter mais quente, mais envolvente. Logo que a gente recebeu ele o ano passado, as notas aromáticas dele eram muito mais verdes. E a gente já percebia umas notas de castanha aparecendo no fundo, mas eram notas de castanhas cruas, num pano de fundo bastante verde. Esse ano que passou já trouxe notas de castanha, castanhas mais cozidas, além de notas frutadas, de frutas maduras, muito mais notáveis. Inclusive algumas notas de mel aparecem no fundo desse chá já esse ano. E o próprio corpo do chá ficou com uma pegada muito mais licorosa, muito mais densa, muito mais espessa. Algo muito bacana nesse chá. E ele ainda vai se desenvolver bastante. Então, enfim, para você que receber ele, esse aqui é o gráfico de aranha de quando a gente recebeu ele o ano passado. Ele já está bastante diferente. Deixa aqui então nos comentários o que você acha que está aparecendo com mais clareza agora que ele já passou um ano aí envelhecendo nos nossos estoques. É, muito legal. Ele tem essa nota frutada. Ele é extremamente doce. Esse chá branco quando a gente recebeu ele era muito mais verde. Lógico, tinha uma doçura, mas não era tão doce quanto ele está aqui. Ele é um doce frutado, de fruta madura, bem madura. Um pêssego maduro, enfim. Quase uma fruta seca, de tão doce que ela está. E bom, esse vídeo era sobre o Silver Needle. A gente vai ficando por aqui. Só queria dar um heads up que você que se interessa por utensílios de chá em geral, reparou que aqui eu utilizei um Gai Wan para preparar esse Silver Needle. O Gai Wan é um dos utensílios que a gente mais gosta de usar aqui na Chá Ye para essas provas mais Kung Fu. E logo mais vai ter um vídeo do Caio mostrando, falando mais sobre o Gai Wan e mostrando esse nosso Gai Wan de vidro, que é um Gai Wan super bacana que você consegue ver, enfim, através das paredes dele. Então ele tem esse lance de um utensílio de vidro misturado com o lance do Gai Wan que não é muito comum, mas é super bacana. Fica de olho que logo, logo vai estar esse vídeo no ar também. E para você que gosta de chás brancos e gostou dessa ideia do chá branco envelhecido e envelhecendo, também vai um spoiler para você. A próxima Open Session que a gente vai fazer, provavelmente no comecinho de março, vai ser justamente sobre chás brancos. A gente vai pegar vários chás brancos e vários chás brancos envelhecidos, assim, com mais de 10 anos, 12 anos, e vai provar chás de vários lugares diferentes também. Para você ter um panorama do que um chá branco chinês especial pode ser. Então é isso, sem mais delongas, vou ficando por aqui. Boa sorte aí com o seu Silver Needle e a gente se vê no próximo vídeo. Boa sorte aí com o seu Silver Needle e a gente se vê no próximo vídeo.